E aí galera, beleza? Eu vim aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, estamos aqui Com o CG C25 Fan 2008 E cara, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês Olha o que que chegou Vamos fazer um vídeo Sobre PVA Da CG, tá? Quanto será que vem de PVA nessa moto? Lembrando que essa aqui é a moto 2008 É uma moto já um pouquinho antiga E vamos ver aí Quanto que veio esse ano Em 2022, qual que é o valor Do IPVA dela Beleza? Aqui galera, vamos ver aqui Ó Valor R$57, tá? Que veio esse ano E aí, vamos Trocar uma ideia sobre isso aí hoje Beleza? Vou dar um rolezinho agora com ela Só vou guardar aqui E vamos andar com ela aí Vamos dar um rolezinho E também Vou trocar uma ideia Porque Esse ano É, veio um pouquinho mais caro Do que os anos anteriores, tá? Como eu tô com essa moto aqui já há muito tempo Já faz alguns anos que eu tenho ela Então É, eu tô por dentro aí Dos valores Que veio dos outros anos, tá? E esse ano E esse ano veio mais caro O IPVA dela Do que o ano passado A documentação dela, galera Que é o Parece que subiaram aqui É A documentação dela, galera O seguro O licenciamento E seguro obrigatório Não chegou ainda, tá? Assim que eu for pagar A documentação dela Eu vou fazer vídeo pra vocês Mostrando quanto que eu paguei também Mas Vai lembrar um pouquinho pra vencer A documentação dela Então Tem tempo ainda pra fazer esse vídeo, tá? Hoje eu vou falar sobre o IPVA Como vocês podem ver ali, cara Veio 57 reais Esse ano E ano passado, galera É Veio Em 2021 Veio 46 reais, cara Ou seja Subiu 11 reais O IPVA dela Beleza 11 reais Não é muito dinheiro, né? Mas se você for olhar pelo valor Que é o IPVA Teve um aumento bem significativo Porque O IPVA É baratinho Então, tipo assim Qualquer coisa que aumenta ali Se você for olhar em porcentagens Aumentou Bastante até O IPVA, galera Ele é Ele é O valor é Cobrado em cima da moto, tá? Do valor Da tabela FIP E tudo mais Então E esse Nesse ano aqui As motos subiram muito de preço também Ó Eita, porra Sem traseira Aí sim Só no desacato Sem Placa Sem traseira Sem nada Só lanterna Atrás ali Ó Ó o grauzão Aí é doido, hein? Vamos ver se pega Será que pega? Pega nada A 160 A 160 anda bem mais Que a 125 Tem jeito não E aí galera Tipo assim O IPVA Ele é cobrado em cima Do valor da moto E tal Tem várias coisas Eita, quase pegou Quase pegou o buraquinho É E nesse ano aqui Cara, ultimamente Subiu bastante O valor das coisas O valor do IPVA E tudo Subiu demais Vamos pegar aqui Para Esse lateral O valor das motos Subiu demais Parou demais É Então Isso aí teve uma consequência Também no IPVA, né? Eu acho que os caras Já fazem isso mesmo, né? Tipo O governo Sei lá Se o governo tem o poder Para aumentar o IPVA Eu acho que É IPVA não É Tabela FIP Essas coisas Mas eu acho que tem Não tenho bem certeza não Quem souber Melhor aí Deixa nos comentários Me informe aí Deixa nos comentários, beleza? Mas eu acho que os caras Faz meio de propósito Para aumentar aí o valor E aí, cara Subiu bastante Teve diferença Do ano passado Para esse ano Uma diferença boa até, né? Tipo Uma diferença grande Comparado com o valor da Do ano anterior, né? Ó E aí Esse valor, galera Dá para parcelar em duas vezes, né? Aí as parcelas Acho que fica 33 reais Alguma coisa Aí você paga Um pouquinho a mais Você vai pagar 66 e pouco 68 reais Mais ou menos, né? Você acaba pagando Mais caro ainda Então eu não sei Se compensa, né, galera? E é isso aí, cara Esse ano veio esse valor Quem tiver moto Igual a minha Aí, galera Essa aqui é uma Fã 2008, tá? Quem tiver uma moto Igual a minha E Veio PVA Para vocês aí Deixa aqui nos comentários Quanto que veio Para a gente estar vendo aí Porque também De região para região Acho que Muda bastante, né? Se eu não me engano Costuma mudar Costuma variar Essa foto tá ruim, cara Tô pulando na moto E é isso aí, cara O rolezinho Para vocês O rolezinho brabo Mandando grau de 160 Ali Pichão sem traseira Sem nada E uns grausão brabo Comecei a acelerar Atrás dele lá Deu uma olhada Para trás Que tava achando Que ela tava Perseguindo o carro E tava mesmo, rapaz Tava na bota Do bichão Ai, fi Abre esse sinal Acho que eu vou ir O ruim Que não dá pra ver Se vem O carro da livre Aí você entra ali E vem um monte de carro E você tá fugindo Aí vem Camburando a polícia também Já enquadra nós Aí fica top Só marcha Cara, não tem ninguém na rua hoje Tem pouco movimento, hein E é isso aí Só marcha nos rolês E é isso aí, galera Vamos ver se tá gravando Tá gravando O vídeo de hoje é esse Ah, eu vou ficar aqui Parado de nada Vamos meter marcha É louco Então é isso aí, galera O vídeo de hoje é esse, tá Vídeozinho pra Falar pra vocês O valor do PVA Vamos ver se vem Carro também Nós vamos meter marcha Vamos ver Ah, tá tudo parado Se não pra eles não tá aberto, não E é isso aí E é isso aí Deixa o like se gostou Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilha com seus amigos aí Com quem você puder, beleza? Se tiver alguma dúvida aí Sobre a moto Alguma coisa que vocês Queiram saber aí Deixa aqui nos comentários, beleza? Que se eu souber Eu vou estar respondendo aí vocês E é isso aí, cara Aqui na descrição Tem aqui no meu Instagram Do canal dos parceiros Vai lá e dá uma força, beleza? Me segue no Instagram Juliano Gomes YT Pra vocês ficarem aprendendo de tudo Deixe seu comentário aí também Sua sugestão de vídeo, beleza? É isso aí Ficamos por aqui Valeu E até a próxima Fui! Fui!